Este é o Daily. Eu sou uma poliomorosa, vampira, fairy witch. Que perdoem a minha vampirafobia, mas uma vampira? Sério? O que vem depois? Pessoas se identificando como lobisomens, múmias, zumbis, aliens. Se identificando como a pessoa mais foda da terra. Vamos ver aqui o que essa galera tem a dizer sobre isso nesse vídeo que o Trulli ou o Trulai postou esses dias. Chamado, nós somos vampiros poliomorosos. Não julgue o amor. Galera, além de poligâmica, é vampira também. Vamos ver o que é isso aqui. Este é o Daily. Eu sou uma poliomorosa, vampira, fairy witch. Ah tá, ela não é uma simples vampira, não. Que isso, isso é pouco. Ela é uma bruxa, fada, vampira. Nada contra. Eu só acho um pouco engraçado uma pessoa se considerar ser três seres de mitologias diferentes. Quer dizer, o máximo que eu já vi em filmes foi uma combinação de duas coisas. Mas ela, além de não ser uma humana, é uma combinação de três coisas. Uma bruxa com uma fada e uma vampira? Ou será que ela é uma humana também? Aí seria a combinação de quatro coisas. Mas que doideira, cara. Mas tá, tá, tá. Vamos ver aqui. Ok, a vampira Deley é casada com Logan, que namora a Lona. Isso seria um trizal? Talvez uma relação aberta? Ah, mas de qualquer forma, isso não importa. Acho que o fato de ela ser uma vampira ou coisa parecida que é a maluquice aqui, precisava mesmo dessa lambida pra aparecer no vídeo, cara. Mas beleza, ok. Quem sou eu pra julgar, né? Só não vai sugar o sangue dela. Ela é quem é a vampira aqui. Tenha isso em mente enquanto você lambe ela em um vídeo. Tá, tá. É isso mesmo. São dois relacionamentos abertos. Até aí tá safe. Que diabo seria um coven, véi? Uma agregação ou reunião de bruxos para a realização de rituais religiosos e ritos. Beleza, eles fazem rituais, então. Eu acho um pouco doido isso de pessoas do nada falarem Ah, somos bruxas e fazemos rituais. Quer dizer, obviamente não parece ser um treco passado de geração em geração, dos pais pra eles ou sei lá o que. Então, é uma coisa que partiu deles decidirem isso? Quer dizer, qual a diferença disso e algumas pessoas que começaram a gostar de, sei lá, jogar RPG de mesa juntos e aí se aventurar por aí? É a mesma coisa, né? Tirando que os personagens que eles estão vivendo se relacionam de verdade poligamicamente entre si, é claro. Além de toda a parada religiosa e ritualística de bruxaria e sei lá o que. Nossa, então eles eram mesmo um trizal. Aí terminaram e depois de um monte de coisa, o cara ficou com as duas, mesmo com elas separadas, mas convivendo no mesmo ambiente, como se fossem dois casais com um cara só. Ok, eu tô meio velho demais pra essas coisas, apesar desse pessoal ser mais velho que eu, pelo jeito, eu não sei de nada, só tá difícil de acompanhar isso aí. Oi, então ela tem outros três parceiros? Beleza, quem sou eu pra julgar, né? Mas o cara só é casado com ela e namora a outra? Vixe. Ser uma bruxa, fada, vampira, é uma coisa poligâmica mesmo, hein? Então, no nosso poli-cool, nós temos eu e o Logan que estamos casados, e então eu tenho o meu parceiro Jeffrey, que é um homem gay, e então eu tenho a minha garrafa Zoe, que está casada com o meu garrafa Zeph, e então o Logan tem a sua garrafa Alona, e aí o Jeffrey também tem um garrafa. Ah, tá, entendi tudo. Véi, imagina a tela azul que deu em mim agora. Na verdade, eu acho que qualquer um que escutou isso pela primeira vez deu uma bugada. Vamos ver se eu entendi. Além de ela ser casada com o Logan, primeiro ela tem de parceiro o Jeffrey, que é gay, e o Jeffrey tem um namorado. Eu não sei o que ela quer dizer com o parceiro, quer dizer, se ele é gay, ela não fica com ele, né? Ou fica. Eu nem sei direito o que é um poli-cool, mas, pelo que eu entendi, é tipo um círculo de amizade, de broderagem, ou alguma coisa do tipo. É, eu tô bugado. Mas tá, a Zoe e o Zeph, deu pra entender que ela namora. A mina namora um casal, né, véi? Então ela meio que forma um trisal com esses dois, sei lá. Tanto faz, eu acho. Os relacionamentos de pessoas que se dizem ser bruxas, vampiros e fadas não precisam fazer sentido, ou qualquer coisa do tipo, imagino eu. Quer dizer, a menina é uma bruxa, vampira, fada, porque eu tô pedindo lógica das coisas que ela faz. E, assim, esse pessoal parece ser gente boa, pelo menos. Ok, a partir daí, eles começam a fazer um ritual muito maluco, chamando forças de direções, sabe? Leste, oeste, sul, norte, do inferno, esse tipo de coisa. Eu acho normal pra vampiros, ou bruxos, ou sei lá o quê. Mas, caramba, véi, eu queria estar nesse patamar de estar com a vida tão safe a ponto de ter tempo pra esse tipo de coisa. Não sobre a religião da bruxaria, ou sei lá o quê. Isso é tanto faz. Mas eu aqui preocupado em pagar a conta da internet e o pessoal tendo relações doidas em relacionamentos malucos. Eu tenho que admitir aqui que eu invejo a felicidade, o tempo de sobra e a organização, mesmo que desorganizada, desse povo pra, sei lá, se relacionar com tanta gente ao mesmo tempo. Amiga, eu acho que o pessoal não tá nem aí pra quantos caras você dorme. Eu, pelo menos, não tô. Com certeza o fato de você se considerar uma fada-bruxa-vampira que faz rituais chama bem mais atenção que a poligamia em si. Mulheres poligâmicas até que é um treco bem normal hoje em dia, e pra que ligar pro que os outros pensam, né? Ah, é fácil. É só achar uma bruxa-fada-vampira que vai ter um monte de mulher te rodeando. Vai ter um monte de cara pegando a sua mulher também? Vai. Mas é só um detalhe, né? Tô brincando, eu não sou fã de monogamia nem a pau, mas com certeza também não ia ter muito interesse em uma mulher que se considera uma vampira, eu acho. Não que eu tenha preconceito, mas vai que ela decide fazer um ritual que envolva o meu sangue? Olha, com certeza eu tenho que dizer que eles parecem bem mais felizes que, sei lá, a enorme maioria dos casais que eu já vi por aí. Mas, né, convenhamos que tem uma pitada bem grande de hipocrisia aí. Quer dizer, o cara tá ali pedindo aceitação enquanto julga a galera que vive na monogamia convivendo com traição e os carambas? Qual é, amigo? Como não vão apontar o dedo pra tu se tu tá apontando pros outros? O que eu sei é que não dá pra dizer que todo mundo vai trair de toda forma chegando em um ponto onde a gente fica na poligamia ou vai ser chifrado. É tudo uma questão de encontrar uma pessoa que não seja retardada, né? Apesar de que, sim, eu concordo com esse pessoal em partes, realmente, se tudo for aberto, não tem estresse mesmo e foda-se o resto, né? Olha lá, véi, eu tô falando, vampiros são muito felizes. Apesar de que, né, ela se diz uma vampira, mas não toma sangue, sai durante o dia, não dorme em um caixão, não tem medo de crucifixo e de alho. Ela se considera uma vampira sem fazer nada que um vampiro faz? Pelo menos não mostrou nada. Isso, sim, é um mistério. Só que, de qualquer forma, as pessoas estão se identificando como qualquer coisa hoje em dia, né? Até como coreano, como duim sexual, então fazer o quê, né? Deixa o povo achar que é o que quiser e foda-se mesmo. E é uma pena que só teve a parte do ritual da bruxaria. Eu queria ver mais da parte de ser uma fada e uma vampira. Ao menos essas bruxas aí parecem de boa e não estarem agredindo ninguém. É diferente, com certeza, mas se não gosta, é só não viver o estilo de vida deles, deixa eles pra lá e segue com a própria vida. Não tem por que querer atacar o povo só por ser feliz da própria forma enquanto não fazem mal pra ninguém, né? Fica a crítica aí pra quem fica atacando o relacionamento dos outros. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Eu amo vocês, muito bem, obrigado por trazer muito certo de minha vida. Eu amo vocês. Tchau! Você tem que dizer, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri